Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte da France Tudo bem com vocês? Eu espero pessoal de coração que vocês estejam muito bem Que tenham passado aí uma excelente semana Hoje pessoal eu vou trazer para vocês essa peça que é um charme, está muito bonito Esse lindo Supra, super fácil, super econômico, bem rápido de ser confeccionado Gasta pouquíssimo barbante aí E eu espero pessoal que vocês gostem e venham fazer essa peça junto comigo Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e vem se inscrever e fazer parte da família Arte da France Não esquece pessoal de avaliar o vídeo que eu nem gostei Para que o Youtube entenda que vocês estão gostando das minhas videoaulas Eu indico para mais pessoas para que assim a família Arte da France venha crescer Para esse trabalho pessoal eu usei o barbante aqui na cor cru A espessura do fio é o fio número 6 E também utilizei aqui na cor lilás Que no vídeo está aparecendo bem roxo Mas ele é um lilás escuro Utilizei também aqui pessoal a agulha de número 13,5mm Pessoal eu já comprei uma agulha nova, não repare pessoal Só que vocês vão reparar na minha agulha que está um pouquinho já velha Mas é porque eu me apeguei a ela, já comprei uma nova, mas não consigo usar E eu utilizo mais ela, então hoje eu vou gravar o vídeo aula com ela Então pessoal, vem comigo então confeccionar esta linda peça Para dar início aqui nosso trabalho pessoal Vamos começar com o círculo mágico Ou você pode começar com 6 correntinhas E fechar aí o seu círculo Vou dar um ponto baixo Vou subir 3 correntinhas Dentro desse círculo mágico pessoal Eu vou fazer um total de 20 pontos Contando com as 3 correntinhas que subimos aqui no começo Que já é o nosso primeiro ponto alto Eu vou fazer aqui pessoal Meus 20 pontos altos E já volto com vocês Terminei aqui pessoal Meus 20 pontos altos Vou fechar aqui na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo Fechei aqui com um ponto baixíssimo Aqui depois só estamos puxando o fio E o nosso círculo vai se fechar aqui Vou subir aqui 3 correntinhas 1, 2, 3 E 1 correntinha E mais 2 correntinhas de separação Vou dar a laçadinha Vou vir no mesmo ponto E fazer um ponto alto Vou pular um ponto da base Vou vir aqui no próximo ponto E vou fazer um ponto alto Vou fazer 2 correntinhas Vim aqui na mesma base E vou fazer um ponto alto Vou pular um ponto da carreira de base No próximo Faço um ponto alto Faço 2 correntinhas E um ponto alto na mesma base E esta aqui pessoal Vai estar sendo a repetição da nossa carreira Vou fazer por toda a carreira aqui E volto com vocês No total vamos ter 10 vezes Igual a esse daqui Fiz aqui pessoal Os meus 10 vezes Agora eu vou contar aqui Sobrou um ponto Vou contar 1, 2 Na terceira correntinha Vou fechar com um ponto baixo Baixíssimo Vou fazer um ponto baixo Dentro desse primeiro vez Vou subir 2 correntinhas 3 com essa primeira Que já fizemos aqui Vou fazer um ponto alto Vou fazer uma correntinha E um ponto alto E mais um ponto alto Dentro desse mesmo vez Aqui fizemos um leque De dois pontos altos Uma correntinha E dois pontos altos Viu aqui? Entre um vezinho E o outro E vou fazer Um ponto baixo Vou dar uma laçadinha Na agulha E vou fazer Um ponto alto Dentro do próximo vez Mais um ponto alto Fiz dois pontos altos Faço uma correntinha E mais dois pontos altos Dentro desse mesmo vez Fiz aqui novamente A repetição do meu leque Venho aqui Entre um V e o outro E vou fazer Um ponto baixo Dou a laçadinha Venho para dentro Próximo vezinho E vou fazer aqui Dois pontos altos Uma correntinha E mais dois pontos altos Entre um V e o outro Eu vou fazer Um ponto baixo Dou a laçadinha Venho para dentro Próximo vezinho E vou fazer aqui Dois pontos altos Uma correntinha De separação E mais dois pontos altos E esta aqui Pessoal Vai ser a repetição Da nossa carreira Vou fazer aqui A minha E já volto com vocês Terminei aqui Pessoal De fazer os meus V Ficou desta forma Aqui esta carreira Aí fiz um ponto baixo Aqui bem no meio De um leque e outro E agora Eu vou subir aqui Bem nessa terceira correntinha E vou fazer um ponto baixíssimo Vou fazer outro ponto baixíssimo No próximo ponto E nesse intervalo aqui De uma correntinha Eu vou fazer um ponto baixo E aqui pessoal Vou fazer mais Seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Com esta primeira Que já fizemos Sete correntinhas Sete correntinhas Vou fazer um ponto baixíssimo Venho aqui Venho aqui bem no pé Do ponto E vou fazer um ponto baixíssimo Venho para dentro Da primeira alcinha E faço um ponto baixo Vou subir aqui Mais duas correntinhas Aqui dentro dessa regola Eu vou fazer um ponto baixíssimo De dez pontos altos Contando com essa primeira Com esse primeiro ponto aqui Que já fizemos Essas três correntinhas Três Quatro Fiz aqui pessoal Meus dez pontos altos Vou dar a laçadinha Vim para a próxima Agolazinha E vou fazer dez pontos altos Fiz meus dez pontos altos Dou a laçadinha Vou parando da próxima Alcinha E vou fazer dez pontos altos E essa aqui pessoal Vai ser repetição Da nossa carreira Vou fazer dez pontos altos Para cada agolazinha Dessa daqui De sete correntinhas Vou fazer a minha carreira Aqui E já volto com vocês Terminei aqui pessoal De fazer a minha carreira Vou fechar com pontos Baixíssimo Aqui na terceira correntinha Vou subir aqui Três correntinhas Uma Uma Duas Três Para dar altura O nosso ponto alto Vem no próximo ponto E vou fazer um ponto alto Vou fazer duas correntinhas Vou pular dois pontos Da carreira de base No terceiro Vou fazer um ponto alto No próximo Vou fazer um ponto alto Duas correntinhas Vou pular dois pontos Da carreira de base No próximo Vou fazer um ponto alto No próximo Um ponto alto Duas correntinhas De separação Vou pular dois pontos Da carreira de base No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto E essa daqui Pessoal Vai ser a repetição Desta carreira Terminei aqui pessoal De fazer a minha carreirinha Com bloquinho De dois pontos altos Duas correntinhas De separação E dois pontos altos Fechei com ponto Baixíssimo Na terceira correntinha E aqui agora pessoal Vou subir Três correntinhas Uma Duas Três Vou dar laçadinhas No próximo ponto E vou fazer Um ponto alto Dentro desse mesmo Ponto alto Eu vou fazer Mais um ponto alto Dentro do intervalo Duas correntinhas Eu vou fazer Dois pontos altos No próximo ponto alto Eu vou fazer Um ponto alto Nesse Nesse segundo ponto alto Eu vou estar fazendo Dois pontos altos Dentro do intervalo Dois correntinhas Eu vou fazer Dois pontos altos Em cima Desse primeiro ponto alto Eu vou fazer Um ponto alto No segundo ponto alto Eu vou estar fazendo Dois pontos altos Dentro do intervalo Dois correntinhas Eu vou estar fazendo Dois pontos altos Dentro Desse primeiro ponto alto Eu vou estar fazendo Um ponto alto Nesse próximo ponto alto Eu vou estar fazendo Dois pontos altos E esta aqui Pessoal Vai ser a repetição Da nossa carreira Sempre no segundo ponto alto Desse bloco De dois pontos altos Você vai fazer Um aumento Dentro das duas correntinhas Você vai fazer Dois pontos altos Agora pessoal Para o nosso trabalho Não se abrir demais Sem babadar Ele vai babadar Só um pouquinho Mas nas próximas carreiras Ele vai se abrir Você vai escolher Uns cinco bloquinhos Desses daqui Desses pontos altos E não vai fazer aumento Vai botar apenas Ponto sobre ponto Você vai escolher Uns cinco pontos Para fazer Essas cinco diminuições Eu não fiz aqui Esse aumento Nesse próximo aqui Eu vou botar aqui Dois pontos altos Dentro Do Das duas correntinhas Um ponto alto aqui E mais um ponto alto Apenas Aí passo para cá Boto dois pontos altos Aqui eu faço Um ponto alto E nesse próximo Eu vou fazer O meu aumento Aí vocês vão escolher Pessoal Aleitoriamente Não precisa contar Aí por exemplo Você fez Uma diminuição Aqui Você faz uns Três Quatro aumentos Na próxima Você faz a diminuição Eu acho que deu Para vocês entenderem Pessoal Você vai escolher Uns cinco bloquinhos Desses daqui Aleitoriamente E não vai fazer Aumentos No segundo ponto alto O trabalho Não se embabadar Demais E vai embabadar Mas é pouco Mas nas próximas carreiras Ele vai se abrir Então pessoal Vou terminar aqui A minha carreira E eu volto com vocês Terminei aqui pessoal De fazer A minha carreirinha Vou fechar Aqui com ponto Baixíssimo Na terceira correntinha E vou subir aqui Uma Uma, duas, três correntinhas Venho aqui no próximo ponto alto E vou fazer Um ponto alto O que vamos fazer Nesta carreira aqui Agora pessoal É a repetição Desta carreira aqui De bloquinho De dois pontos altos Duas correntinhas Dois pontos altos Vou fazer Duas correntinhas Vou pular Dois pontos Da carreira de base E no próximo Vou fazer um ponto alto No próximo Um ponto alto Duas correntinhas De separação Vendo No próximo Pulo dois pontos Da carreira de base No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto E vou fazer Essa repetição Aqui pessoal Por todo o trabalho Eu vou fazer As minhas carreiras A minha carreira Aqui E já volto Com vocês Terminei aqui pessoal Minha carreira Você pode observar Que ele já deu Uma aberturazinha Não está mais Tem uma badada Assim E aqui Agora pessoal Vou subir Três correntinhas Uma Duas Três No próximo Ponto Eu vou fazer Um ponto alto Dá uma laçadinha Vem aqui Para o intervalo Dessas duas Correntinhas E vou fazer Dois pontos altos Nesta carreira Pessoal Não vamos ter Aumentos Em cima De cada ponto Eu vou fazer Um ponto alto No intervalo De duas Correntinhas Eu vou fazer Dois pontos Altos Em cima De cada ponto Eu vou fazer Um ponto Para cada ponto Dentro Do Do espaço Eu vou fazer Dois pontos Altos E esta aqui Pessoal Vai ser a repetição Da nossa carreira Eu vou fazer Um ponto alto Para cada ponto No intervalo De duas Correntinhas Faço dois pontos Altos Um ponto Para cada ponto No intervalo De duas Correntinhas Eu faço Dois pontos Altos Vou fazer Aqui Para esta repetição Você já pode Estar cortando O seu fio Se você Não for trocar De fio Não precisa Cortar Como eu vou Colocar O meu abado De outra cor Então eu vou Estar cortando O fio Vou terminar Minha carreira Aqui E já volto Com vocês Para dar O início Ao nosso Bico Bem pessoal Finalizei Aqui toda A minha carreira E agora E agora Vamos dar Nisso Aqui O nosso Biquinho Vou introduzir O meu fio Aqui Em qualquer Uma Das partes Qualquer Um dos Pontos Altos E vou Fazer Um ponto Baixo Aprender O meu Fio Aqui Vou subir Aqui Pessoal Quatro Correntinhas Uma Duas Três E Quatro É Três Pós Da altura O ponto Alto E Uma Correntinha De Separação Vou Vim Aqui No Mesmo Local E Vou Fazer Um Ponto Alto Vou Fazer Uma Correntinha De Separação E Um Ponto Alto Uma Correntinha De Separação E Um Ponto Alto Uma Correntinha De Separação E Um Ponto Alto Repare Que É Tudo No Mesmo Local Viu Pessoal Tudo Em Cima Do Mesmo Ponto Vamos Fazer Um Total Aqui De Seis Pontos Altos Separados Por Uma Correntinha Todos Seis Pontos Altos No Mesmo Local Ficando Desta Forma Aqui Vou Fazer Uma Correntinha De Separação E Vou Pular Um Dois Três No Quarto Vou Fazer Um Ponto Baixo Vou Fazer Uma Correntinha De Separação Vou Dar Laçadinha E Vou Pular Um Dois Três No Quarto Vou Fazer Um Ponto Alto Uma Correntinha De Separação E No Mesmo Local Um Ponto Alto Uma Correntinha De Separação E No Mesmo Local Um Ponto Alto Vou Repetir Aqui Pessoal O Mesmo Que Acabei De Fazer Seis Pontos Altos Separados Por Uma Correntinha No Mesmo Local Cinco E Seis Faço Uma Correntinha De Separação Vou Pular Um Dois Três No Quarto Ponto Faço Um Ponto Baixo Uma Correntinha De Separação Pulo Uma Duas Três No Quarto Faço A Mesmo Repetição Seis Pontos Altos Separados Por Uma Correntinha De Separação Fiz O Meu Sexto Ponto Alto Seis Pontos Altos Separado Por Uma Correntinha De Separação Faço Uma Correntinha Vou Pular Um Dois Três No Quarto Faço Um Ponto Baixo Uma Correntinha Vou Pular Um Dois Três No Quarto Faço Novamente A Minha Repetição Dos Seis Pontos Altos Separado Por Uma Correntinha E Esta Daqui Pessoal Vai Ser Repetição Do Nosso Trabalho Vou Fazer Aqui Por Todo Trabalho Volto Com Vocês Para Já Da Início A Nossa Última Carreira Do Nosso Trabalho Terminei Aqui Pessoal De Fazer Por Todo Meu Trabalho E Agora Vou Pegar Vou Contar Aqui Uma Duas Três Correntinhas E Vou Fechar Com Um Ponto Baixíssimo E Vou Fazer Um Ponto Baixo Aqui Dentro Dessa Uma Correntinha Vou Subir Aqui Uma Duas Três Com A Primeira Correntinha Que Já Fizemos Aqui E Vou Fazer Aqui Dentro Mais Um Ponto Alto Em Cima Desse Ponto Alto Eu Vou Fazer Um Ponto Alto Dentro Desse Intervalo De Uma Correntinha Eu Vou Fazer Aqui Dentro Dois Pontos Altos Dentro Em Cima Do Ponto Alto Eu Vou Fazer Um Ponto Alto Dentro Desse Intervalo De Uma Correntinha Eu Vou Fazer Dois Pontos Altos Em Cima Do Ponto Alto Eu Vou Fazer Um Ponto Alto Dentro Do Intervalo De Uma Correntinha Eu Vou Fazer Dois Pontos Alto Em Cima Do Ponto Alto Eu Vou Fazer Um Ponto Alto E Dentro Do Intervalo De Uma Correntinha Eu Vou Fazer Aqui Dois Pontos Alto Agora Eu Vou Pegar Aqui Vou Vim Para Em Cima Desse Ponto Baixo Aqui E Vou Fazer Um Ponto Baixo Vou Dar Uma Sardinha Vou Vim Aqui Para Dentro Do Intervalo De Uma Correntinha E Vou Fazer Aqui Dentro Dois Pontos Altos Em Cima Do Ponto Alto Eu Vou Fazer Um Ponto Alto Dentro Do Intervalo De Uma Correntinha Vou Fazer Dois Pontos Alto Em Cima Do Ponto Alto Vou Fazer Um Ponto Alto Dentro Da Correntinha Dois Pontos Alto Em Cima Do Ponto Alto Um Ponto Alto Dentro Da Correntinha Dois Pontos Alto Em cima do ponto alto, um ponto alto. E dentro do intervalo de uma correntinha, dois pontos altos. Em cima desse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Dou a laçadinha, vim aqui para o destelho de uma correntinha e vou fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do intervalo de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Então, pessoal, essa daqui vai ser a repetição do nosso trabalho. Já deu para você entender como vai ser. Dentro do intervalo de uma correntinha, vocês vão colocar dois pontos altos. Em cima do ponto alto, você vai colocar um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. Um ponto baixo, em cima do ponto baixo. Já pula já direto aqui para esse intervalo de uma correntinha e põe dois pontos altos. E assim, vocês vão fazendo o seu trabalho. Essa daqui é a nossa carreira de acabamento. É o bico de acabamento. E a nossa videoaula já acabou. Eu espero, pessoal, de coração, que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho a aula. Assiste um pouquinho para compreender melhor. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder a cada uma de vocês. Já mostrei aqui para vocês, pessoal, o trabalho já finalizado. O nosso bico fica desta forma aqui. Fica bem bonitinho. Fica todo redondinho assim. Fica bem bonitinho. Dá um charme na peça. É uma peça bem fácil de ser feita. Bem rápida. Vocês podem ver que não tem nenhum nível de dificuldade. Até você que está começando a fazer o crochê agora, consegue fazer essa peça. Ficou bem bonitinho. Eu amei. Eu espero também, pessoal, que vocês tenham gostado. Eu tenho conseguido fazer a sua peça. Não esquece, pessoal, de avaliar o vídeo. Clicando em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Vem fazer parte da família Arte da França. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram. Já somos aí mais de 5 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, pessoal, para que a família Arte da França venha a crescer. Fique com Deus, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.